Oi gente, tudo bem com vocês? Tava aqui editando e vi que eu não iniciei o vídeo. Então vamos para mais um vídeo no Casa da Martinha. Sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Se não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que eu postar. E me segue também no Instagram, no arroba Casa da Martinha. E é isso minha gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao nosso cantinho aqui, tá certo? E já chega deixando seu like. Então vamos embora para o vídeo. Ó gente, o quarto já tem arrumado de manhã. Então ele já tá todo arrumadinho, não precisa fazer mais nada nele, né? Só falta mesmo a sala. E aí eu vim mostrar para vocês que eu não tinha mostrado. Só fez de manhã, aí pronto, né? Como ele tá todo limpinho, tava fechadinho, não tem mais o que fazer. Vou mostrar a caminha, eu posto aqui para vocês. Tudo bonitinho, que eu nunca mais tinha usado esse lençol. E aí coloquei e achei tão linda, gente. E agora para cuidar, né minha gente? Porque essa sala me espera. Nem tinha mostrado para vocês que a gente já tirou as escoras, né? Já tirou as escoras tudinho. E deixa eu mostrar para vocês a bagunça que fica, né? Tem gente que não acredita que fica com muita terra em um dia só não, né minha gente? Mas fica. Olha a escada como tá. E a gente varreu ela esses dias. E já tá assim. Ó, só hoje eles trabalhando. Dá para ver? Fizer assim, ó. Dá para ver, né? Pois é. Aí essa terra todinha vai para dentro de casa, né minha gente? Mesmo a gente colocando assim, ó. Antes estava aberto. Quando estava aberto era bem pior. Sério, era bem pior mesmo. A garrafa ali tá para encher. E aí, depois a gente foi e colocou esse lençol aqui. Mas mesmo assim ainda ficava passando, né? Mas colocou o lençol e colocou a cama. Outra cama que não tá sendo usada. E quando foi esses dias ele conseguiu essa chapa de madeira. E aí a gente colocou aqui. Aí tá amenizando lá na sala por causa dessa chapa. E não ligue pra minha unha não. Minha gente tá precisando fazer. Tá toda amarela por causa das coisas que eu tava mexendo. De cozinha, né? De produto também. Aí tá assim. Tudo, tudo cheio de poeira. O homem trabalhando ali, ó. Servente hoje. Aí eles estão terminando. Pode ver que tá escurecendo. Eles estão terminando. E pra gente limpar isso aqui. Aí tem que varrer ou lavar. Não sei o que a gente vai fazer, né? Aí fica assim, minha gente. Essa bagunça. Até quando terminar. Não é uma bagunça boa, né, minha gente? A gente se canta, mas vale a pena. E é isso, ó. Aqui tinha uns isopor que era da laje. Aí ele fez uma laje lá em cima. Não sei como foi. Parece que é pra colocar... Não sei, minha gente. Depois eu vou lá com vocês. E é isso aqui, ó. Eu botei roupa pra lavar também. Porque como eles estão terminando, aí eu coloco a roupa pra lavar. E estendo agora de noite. Aí amanhã eles não vêm, né? Então dá tempo secar direitinho. Porque pra secar a roupa aqui, minha gente, tá osso. Tem só duas toalhas ali porque a gente já usou, né? E é isso. Agora bora cuidar. Gente, eu acho que eu não tinha mostrado ainda a sala pra vocês, né? E a sala tá assim. Tá uma bagunça. O meu sobrinho tava aqui jogando videogame. Por isso tem controle, tem tábua, tem celular, tem tudo. Aqui, ó. Tá tudo bagunça. Eu tô escutando música. Aí eu tenho uma pausazinha ali pra limpar aqui. Tô com o isoformo ali. Porque vou passar aqui no sofá. Vou cortar com as brinquedas ali de Murilo, né? Pode escutar, né? Tá tudo brincando ali. Tá meu sobrinho aqui. E eles dois tem uma maior agonia, né? Deles ali. Ó. Dá pra escutar, minha gente. Não tem como não. Não tem como eles chicharem a boca não. Porque eles estão lá na maior polgação. Deixa eles lá. E aí, tá assim, ó. Os dois costos estão sem lençol já. Que eu tirei pra fazer a limpeza ali com o isoformo, né? Que eu vou trocar. Hoje é dia de trocar. Ele pode ter trocado ontem. Eu não troquei. Aí eu vou trocar hoje. E aí, minha gente. Aqui tá sendo o quarto deles. O quarto não, né? O lugar deles dormirem. Porque estão sem quarto. Aí a sala fica assim. Por mais que eu tente arrumar, minha gente. Mas me dá uma agonia no juízo. Por causa disso aqui, sabe? Sei que é provisório. Mas dá uma agonia no juízo. Todo ano de casa eu acho que sente isso. Assim, sabe? Vai, amor de Deus do céu, que bagunça. Mas a gente tem que entender, né? E é isso, minha gente. A plantinha aqui. Vou dar uma limpezinha aqui. Porque, ó. Parece que não dá. Não dá pra ver nada, né? Mas ela tá bem cheia de sujeiro. Vou passar o aspirador, sabe? Vou limpar. O raquezinho ali. Guardar aquelas baguncinhas. Limpar as mesinhas também. E vou passar o aspirador aqui. Enquanto tá agindo aqui pra colocar um lençol, né? E é isso. Por aqui, ó. Graças a Deus. Tudo, tudo, tudo limpo. Né? Só o... O aspirador que eu vou usar. E ali o... O tripézinho, né, minha gente? Que eu vou usar agora. E a moto de Murilo. Pronto. E é isso. E agora... Deixa eu cuidar que aqui tá... Terrible. Tchau, tchau. 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 A gente já aspirei isso aqui tudinho. Já limpei tudo também e agora eu vou passar pano. Eu vou passar primeiro um pano com água sanitária, sabe? Pra depois passar só o mopizinho com cheirinho, sabe? Com desinfetante. Mas primeiro vai ser só água sanitária pura no chão. Pra quem achou que não tava suja a minha cara, só pra quem? O chão nem mostra, né? Mas olha, olha como tá aqui dentro. Dá pra vocês verem ainda. Olha, ele tá caindo aqui, ó. Tá cheio, meu, gente. Cheio, cheio, cheio. Ele tá quente. Olha a quantidade aqui, ó. Aí se eu dar na vassoura pra cima, minha gente, isso aqui vai tudo ó. Pra cima também. Por isso que eu prefiro limpar com isso aqui. Porque olha o tanto de poeira, né? Eu ia respirar essa poeira todinha e não ia dormir. O nariz entupido e com o olho coçando. I never really know what's going on Look at me sometimes like all you want to do is run Pronto, né gente, já passei o pano aqui, né, já secou, já tirei, passa um pano com água, né, e agora passei o pano com água sanitária e depois retirei a água sanitária, né, o pano com água. Aí agora eu vou passar o móvel com o cheirinho. A máquina também já tá ali, ó, terminando de lavar, não sei se dá pra vocês ouvir, mas ela já tá ali, ó, centrifugando a primeira água. Pronto, né, já tá ali, ó, centrifugando a primeira água. Pronto, né, já tá ali, ó, centrifugando a primeira água. Depois de ter passado o pano, uma sensação de mangonhada que vocês vão me barulhar, eu vou forrar, calma, agora eu vou colocar a manta e as tapinhas da montada aqui, no sofá, né, mora lá. Pronto, né. Pronto, né, já tá ali. Pronto, né. Pronto, né, já tá ali. Pronto, né, já tá ali, ó. Pronto, né, já tá ali, ó. Pronto, né, já tá ali, ó. Pronto, né, já tá ali. Pronto, né, já tá ali, ó. 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 Pronto, né, vou mostrar pra vocês, ó, enquanto eu limpava aqui dentro, a gente colocou já o pano pra não entrar a poeira e ele tá ali, ó. Tá terminando de limpar tudinho ali. Agora aquelas toalhas ali, ó, acho que ele esqueceu de tirar, tá cheia de poeira, não vou usar ela mais não. Hoje, né, tem que lavar, né. Aí ele tá terminando de limpar ali, ó. Ele aguou pra poder lavar, pra poder limpar, né, varrer. Porque senão a poeira é grande. Aí ele já tá limpando aqui, ó, tá vendo, ó. Tá tudo limpinho já. Varreu a escada. A poeira, minha gente, ele ficou tudo branco, né. Pronto, a gente já tampou aqui pra não vir mais poeira pra cá. E aqui, ó, tem uma bolsa ali pra guardar. Aquela moto fica ali, né. O Murilo deixa ali, vai pra lá, vem pra cá, né. Mas como tá tudo limpinho, tá tudo certo. Pronto, primeira vez é limpa. Cozinha toda. Ok, minha gente, que paz, né, ó. Tudo limpinho por aqui também. O chão ficou bem limpinho, ó. E aqui também, gente, ó. Tudo bem limpinho. Aí eu só tô forrando esse. Esse aqui eu não tô forrando não, sabe. Mas ele tá limpinho, então não tem problema não. E os dois meninos estão dormindo aqui, né. Ficam os dois na mesma cama. Até terminar lá e a gente colocar as duas camas. E aqui é a plantinha. Essa plantinha tá ficando amarela. Tô achando que é pouca claridade que ela tá tendo. E pronto, tá aqui tudo limpinho também, ó. Botei pausa aqui, ó. Porque tava som, minha gente. Senão não dá animação, né. Aí tudo limpinho por aqui. Por aqui também limpei tudo. Ó. 27 de abril, sábado. Passou com tudo ali. 7 horas, ó. Vai dar 7 horas já. Tem uma hora, né. Que eu comecei a limpar tudinho. E graças a Deus, minha gente. Já terminei, ó. Gente, eu não tenho nada a ver. Deixa eu botar esse negócio aqui. Vê. As outras almofadas, capa que eu tenho, eu botei pra lavar. E a manta também. Aí eu tenho essa. Beige, né. Só que eu não tenho nada a ver, minha gente. Essas. Capinha eu ganhei no encontro. E eu não tenho nada a ver. Nenhuma peseira, nem almofada. Não tenho nada. Assim, almofada é. Travesseiro, capa de travesseiro. Manta. Eu não tenho nada. E aí, eu não usei ainda na cama. Como é beija aqui. Eu acho que não vai ficar feio. E coloquei, minha gente. Vou usar, né. As outras coloquei pra lavar. E eu acho que ficou bonitinho. Diga aí, minha gente. Ficou bonito, ficou feio. Pra vocês falarem, dar a opinião pra vocês. Ou, pra mim, tá. Então, assim. Tá tudo cheirosinho. Passei o cheirinho por último. Passei aqui na... Na cortina também. E é isso. Mastrou a janela, ó. Tá só a grade. Aí, daqui a pouco, ele vem e coloca a janela. Pra fechar, pra entrar mais ventilação, sabe. E é isso, minha gente. Aí, aqui, é o que eu digo. Por mais que eu arrume. Mas, parece que tá sempre bagunçado, né. Por causa disso aqui. É o que tá me tirando do... Do sério. Como é que eu passei. Tá me tirando o juízo, sabe. Mas, eu sei que é provisório. Eu tenho que botar na minha cabeça que é provisório. Pra gente não tem diferença alguma, né. Mas, pra mim, tem. Minha gente, eu queria não ter. Mas, tem. Fazer o que, né. E é isso, gente. Ó, tudo limpinho ali também. Aqui. E... E agora, eu vou... Murilha, agora tá toando banho também. E é isso. Ó. E eu vou finalizar o vídeo com vocês. Minha gente, eu cansei, viu. Sério. Sério mesmo. Eu cansei. Tô aqui com os pés doendo. Mas, pelo menos, finalizei tudo, né. Tá tudo limpinho. Tudo cheirosinho. Até... Começar tudo de novo, né. Mas, é assim mesmo. E eu vim me despedir de vocês. Tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu postar. Tá certo? Um beijo no coração de cada um. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.